Fala aí rapaziada do canal, novidades pra vocês aí que trabalham com bike do Itaú Aí ó, novidades pra você que trabalha com bike do Itaú Já vai se inscrever no canal, compartilhando nossos vídeos aí Pra gente gravar mais vídeos pra vocês aí e ter mais dicas aí pra vocês, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aí ó, as novidades aí pra quem trabalha com as bikes do Itaú Antigamente pessoal, era essas bikesinha aqui ó, normal Bikesinha aqui normal Agora, tem essa aqui que é a elétrica Aqui ó, bikezinho elétrico, 2 bolas Olha lá, bateria 100% Essa aqui eu acredito que você tem que pagar 3 reais a mais, entendeu? Eu não sei como é que funciona ainda pra você utilizar essa bike aqui Essa aqui é a elétrica Aí ó, tem um mostradorzinho da hora aqui ó Aqui é o acelerador Você aperta aqui ó, você aperta aqui ela vai embora Você aperta aqui ela vai embora Aqui ó, bozinha Show de bola Pra você que trabalha nos aplicativos aí, utiliza ela pra se locomover aí ó, show de bola Bike do Itaú elétrica Novidades aí ó Tem poucas delas aí ainda, entendeu? Ó aqui Aqui tem 3, tem 2 delas Tem 2, tem 2 ó Tem essa aqui E tem mais uma ali ó Aquela cinza lá Essa branca aqui ó Essa aqui ó Aqui tem 2 aqui nessa estação aqui ó Tô carregado, olha a hora aí, marcadorzinho da hora Show de bola Show de bola Então rapaziada, essa novidade pra vocês aí Pra quem trabalha com a bike do Itaú Entendeu? Já vai se inscrever no canal Compartilha nossos vídeos aí Não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho pra você receber novas notificações aí Até a próxima Fica com Deus Saúde e paz